Pessoal, vamos falar sobre o iminente desbloqueio dos bens de Lula, né? Afinal, lógico, aqui no Brasil o crime compensa, se você for amigo do STF. E também vamos aproveitar e falar de semipresidencialismo, lá da festa de Gilmar Mendes, lá em Lisboa, e como o pessoal tá levando a sério essa parada, hein? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Peter Não Sei Que Lá e Coisa e Tal, mim mesmo, a Atoga que usa tanguinha, Ancapsu, meu jornal nacional diário, duplo JP Costa, gradualista, ansioso, Peter Nosso Obelix, Ancapsuaneis. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tá pedindo de volta o dinheiro dele, o Lula teve dinheiro apreendido durante a Operação Lava Jato, bloqueado, como eles falam, parece que tem 3 milhões de dinheiro dele e outros 3 milhões do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia, ou seja, você vê que Lula tem essa cara de pobre, faz esse negócio de ser pobre e ser do povo, pena nenhuma, né? 3 milhões bloqueado, assim, de bobeira. Só que, no entanto, como os processos todos contra ele foram anulados pela Lava Jato, pelo STF, então, no final das contas, por que bloquear o dinheiro dele? Se o STF decidiu que não tem mais nada, que tá liberado, acabou, né? Bem, não é bem assim. Por quê? Porque, em tese, como eu falei, a decisão do STF de mover a competência de um lugar pra outro, de declarar suspeição do Moro, essas coisas todas, isso não anula a culpabilidade do Lula. O Lula continua sendo investigado, continuam os fatos ligados a ele. Não vai dar em nada, não tem mais como dar em nada. Mas o argumento do pessoal é que não pode devolver esse dinheiro enquanto não estiverem esgotadas todas as possibilidades de investigação e processo contra Lula. A prescrição vai ser daqui a pouco. Então, não tem mais o que fazer, não tem muito como caminhar com isso daí. Naturalmente, Lula vai receber essa grana de volta, não tem o que fazer. O grande problema não é essa decisão, essa decisão é meio que consequência da outra. O grande problema foi a outra decisão que liberou o Lula de tudo. Essa, sim, foi a decisão errada, foi a decisão absurda do TSE, né? Ou, desculpa, do STF, que é aquele negócio, né? Ah, crime? Se for amigo do STF, tá beleza, pode passar que deixa, né? Impressionante a coisa. E, bom, como é que está a votação? Na verdade, o Edson Fachin votou contra o desbloqueio, entendendo que ainda tem que esgotar todos os recursos, todas as investigações, até que seja desbloqueada essa grana. O Gilmar Mendes e o Lewandowski entenderam que ele já pode reaver o patrimônio, então votaram a favor. Falta o Nunes Marques votar. É aquele negócio, eu sei que no longo prazo ele vai reaver essa grana, mas talvez o Nunes Marques possa demorar um pouquinho, possa segurar essa coisa. Não vai fazer grandes diferenças, só pra fazer picuinha mesmo, mas por quê? Porque no final, se ficar isso, vai ficar dois a dois. Sabe quem vai desempatar? Vai ser justamente o substituto lá do André Mendonça, quando ele entrar no STF, que ele vai pra essa mesma turma, né? A questão toda é, se isso daí ficar dois a dois e não tiver o ministro André Mendonça ainda apontado, a defesa pode ainda dizer que, olha só, dois a dois é direito da defesa, é direito do réu. Então, em princípio, isso pode ganhar até no empate. De qualquer forma, o mais provável, que seria correto pro Nunes Marques fazer, é pegar esse processo, pedir vistas, segurar até o André Mendonça, tá lá no STF, ou André Mendonça, ou qualquer outra pessoa que for pra lá, né? Ou seja, aqui não tem nenhuma novidade, ah, o STF babando, lambendo o saco do Lula, normal, padrão, já estamos acostumados, já tem feito isso, ele já tem feito isso desde o final do ano passado, e é isso daí, que ele vai reaver esse dinheiro, ele vai, tá? A questão é em que momento que isso vai acontecer, porque agora que anularam todos os processos contra ele, não tem porquê ficar segurando o negócio lá. Mas aproveitando que a gente tá falando dos Santos XI do Olimpo brasileiro, os comandantes da pátria, o poder moderador do Brasil, vocês viram o papo lá do Gilmar Mendes totalmente bêbado falando lá com a mulher, não, porque não sei o que lá, vamos implantar o presidencialismo, não vou nem tocar, porque é triste esse negócio aqui. Chega a ser depressivo esse tipo de situação, né? Agora, não tenha dúvida, esse pessoal tá falando sério, tá? Eles acham realmente que podem fazer isso, e que o povo não precisa ser consultado, foda-se, né? E veja, meu amigo, é isso mesmo, esse pessoal se quiser faz, eles estão acostumados com isso. Então, olha o que eles estão fazendo agora, eles estão fazendo exatamente isso, estão tirando, o que eles fizeram na pandemia? Fizeram exatamente isso, tiraram o poder na mão grande do Bolsonaro, em tudo quanto é lugar, sempre foi o executivo que decidiu, ah não, mas tem uma doença, então peraí, não, o governador que decide, não sei o que lá, da onde isso? Não é que vocês tiraram isso, as decisões do Bolsonaro foram todas corretas na pandemia, ele acertou tudo, até falar que a vacina chinesa é ineficaz, ele acertou, a vacina só ficou pronta depois e ela é ineficaz, é 50% só de eficácia, olha que coisa, o cara acertou tudo na pandemia, e no entanto, o STF foi aí e fez essa merda toda de dividir o poder, não sei o que lá, não sei o que lá, meu amigo, acabou, tá? Não tem jeito não, eu tô achando que realmente o caminho que o governo brasileiro tá levando é desmanchar no ar, vai ser isso que vai acontecer, a Ancapistão vem aí, pode esperar. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.